Olá meus amigos, meu forte abraço e meu muito obrigado a todos vocês que me assistem, hoje eu trago aqui um conteúdo, é um conteúdo simples, mas para quem mora na roça e vai fazer um galinheiro e não tem experiência, esse conteúdo eu creio que vai ser bem legal. Bom, aqui eu estou dividindo aqui o meu galinheiro, porque eu estou com os franguinhos de Brama Light e tem duas galinhas adultas que eles estão com medo delas, por eles serem novinhos né, e eles estão ficando só em um canto escondidinho, aí eu percebi que eles estão se alimentando muito pouco, eu percebi que com o tempo, se as galinhas não se alimentar legal, elas vão enfraquecer e vão adoecer, portanto, enquanto eles estão novinhos, eu vou separar, depois eu vou soltar, quando eles estiverem adultos, para eles ficarem tudo juntos, porque aí já vai estar em um poste igual, então aí eles tem como se defender. Bom, o conteúdo hoje é um portãozinho gente, muito simples, aqui ó, eu tinha a tela aqui alambrada, grossa, mas entrou aqui um tempo atrás, entrou uns bichos, Mucura, no norte chama Mucura, tem lugar que chama Caçaco, tem canto que chama Saruê, tem canto que chama Gambá né, aí eu conheci no norte como Caçaco, ou como Mucura, aí outros cantos chama Caçaco né, e outros cantos chama Saruê, e um chama Gambá, Gambá ele não é gente, Gambá é outro bicho diferente, mas vamos lá, eles vieram entrar aqui dentro, ele bebia os ovos das galinhas, matou duas franguinhas dessas galinhas adultas um tempo atrás, mais a um ano atrás, aí a gente vai cercar aqui com tela de viveiro gente, para que? Para eles não passarem, temos aqui duas telas, uma alambrada, grossa né, que segura até animal de grandes portes, e temos aqui agora a telinha de viveiro, esse viveiro aqui eu estou fechando bem, se um dia eu quiser, quiser criar até canário aqui dentro, canário do reino né, não pode criar canário da terra né, passarinhos né, passarinho liberado, temos aí o canário do reino, que pode, aquele canário amarelo, que pode criar em cativeiro, ele já é próprio para cativeiro, mas não vem o caos, vamos supor que eu queira criar a codorna, então já está preparado, ali eu já fiz aqui os viveirinhos, se eu quisesse criar, mas até hoje não criei, bom, mas o conteúdo aqui é esse portãozinho, esse portãozinho, como eu falei aqui, a vizinha tinha uns 5, 6 paletes, ia jogar fora e me ofereceu para mim, fazer uma feijoada né, que eu tenho um fogão além ali, falei beleza, eu fui guardei, e aqui eu percebi que, tinha essas duas madeiras aqui, eu já tinha, eu serrei no meio, fiz, era uma de 15, fiz com 6 centímetros né, aí eu parafusei aqui, agora gente, o portãozinho aqui, eu não mostrei fazendo, mas eu vou explicar mais ou menos, aqui eu usei tela ó, eu usei telinha dentro, aí gente, para mim travar a tela, eu fiz, eu fiz, isso aqui ó, eu peguei, duas madeiras, sabe, peguei duas madeiras, que é aquela ali ó, eu fiz, eu fiz estilo, sanduíche ó, vou aproximar aqui um pouco, eu fiz assim ó, coloquei a tela aqui ó, creio que vocês estão, e coloquei aqui, e preguei ó, eu fiz com prego mesmo, para não escapar, porque se eu fizesse só assim ó, só assim aqui, poderia ser que, e se cortar né, furar as mãos, então eu fiz assim ó, coloquei a metade da tela ali, a tela tem 7 né, coloquei a metade, e eu fiz isso aqui, no que eu preguei ó, ficou sem as pontas, e aí ficou assim ó, aí eu fiz aqui de parte, aí a pessoa falou assim, Zé, mas se eu tiver madeira nova, de qualquer forma você vai ter que cortar, porque aqui ó, o que é que eu fiz aqui ó, vou puxar aqui bem para pertinho, para você, vou me, vou, focalizar bem aqui, para mim mostrar para você o que foi que eu fiz aqui ó, direitinho, olha só como é, como é simples, bom, funciona assim ó, o meu portão aqui, ele tem 42 de largura, vou mostrar para você aqui ó, ele tem 42 de largura, então eu cerrei aqui ó, uma, duas, três, quatro peças, aqui teve uma emenda da tela, aí eu não quis estragar a tela, até um metro né, o meu portão deu aqui ó, 1,30 aí, 1,34 gente, então eu cortei aqui, vamos supor, ó, aí aqui no meio eu tinha que pôr essa travessa, eu poderia cortar com 1,34, não, no meio eu tinha que cortar essa madeira aqui, por quê? Para essa dar essa amarração aqui ó, para mim fazer assim, se eu colocasse uma madeira direto de fora a fora com 1,34, não ia ficar legal, então aqui você vê que aqui eu não cortei, mas pelo outro lado está cortado aqui ó, ó, do outro lado está cortado aqui ó, cortei as madeirinhas aqui, para quê? Porque aqui ó, você vê que tem que ter uma trava aqui ó, essa madeira aqui, ela vem por dentro né, e a gente cortou, e a gente foi medindo aqui e foi cortando, dá para entender né, então assim ó, 42 centímetros tem essas peças aqui, então aqui eu fiz duas pelo outro lado ó, duas pelo outro lado, e a gente pegou e pregou aqui ó, aí eu vim pregando certo, aí depois, primeiramente eu coloquei essas duas, estava maior aqui ó, essas duas estavam maior aqui, daqui até lá, coloquei no chão, aí coloquei essas duas pequenas aqui ó, aqui essas duas pequenas, o meu portão aqui tinha 2, tinha 1,34, então eu fiz assim ó, então aqui eu cortei aqui ó, olha só, eu cortei aqui ó, cortei com 25 aqui ó, cortei 4 madeirinhas com 25, aí a gente pegou, a gente colocou a tela, a tela ficou nesse formato aqui ó, olha só, mais uma vez ó, eu coloquei a tela aqui em cima ó, a tela assim ó, no meio, eu grampeei, eu tenho um grampeador né, então eu grampeei ela, e depois eu vim só pregando essas madeiras ó, eu fiz assim todinho ó, para ficar nesse estilo aqui, portanto, a tela está aqui no meio, além de estar aqui no meio, ela está imprensada com os pregos né, e ela está grampeada com o grampo, então eu coloquei bastante prego ó, Zé, posso fazer com parafuso? Pode, eu fiz com prego, porque o que eu tinha aqui, o parafuso gastava mais, então assim ó, eu cortei as madeiras aqui do tamanho certinho, para o portão ficar tudo no tamanho, aí eu vim com essa, primeiramente eu cortei aqui ó, duas madeiras aqui com, deixa eu medir aqui para nós ó, estou filmando sozinho gente, me desculpa aí, mas ó, olha só, aqui ó, dá para, dá para, então eu cortei duas madeiras com um metro e quatro e meio gente, então, essas duas madeiras com quatro e meio, aí depois, para reforçar gente, olha onde é que eu fiz a emenda, eu peguei, vocês notam que essa madeira ela vem inteira lá para cá, e eu poderia emendar as duas aqui? Não, porque eu ia quebrar, então eu peguei e fiz isso aqui ó, eu trapacei a emenda, então essa madeira aqui tem uma emenda aqui ó, então ela ficou pregada uma na outra aqui ó, então ficou totalmente seguro, porque eu fiz uma espécie de sanduíche, então eu emendei daqui para lá, então nós temos aqui ó, uns cinquenta centímetros aqui de traspasses, entendeu? Então aí depois eu fui cortando aqui ó, aí eu preguei tudo nos quatro, preguei bonitinho aqui, aí eu fui cortar o tamanho da madeira que deu aqui, não sei o tamanho do seu portão aí ó, mas o tamanho que deu aí, você vai medindo, então primeiramente você vai cortar, uma, duas, três, quatro, aqui no meu caso foi quatro, cortei quatro madeiras com quarenta e dois, porque é a largura do meu portão, agora o tamanho gente, o tamanho do portão, aqui, depois eu não pude pôr a madeira inteira, porque se eu colocasse a madeira inteira, não tinha como eu fazer, fazer essa amarração aqui ó, eu tinha que vir de um lado, para o outro, entendeu? Então eu tinha, de qualquer forma, eu tinha que cortar a madeira, ah, se caso, eu tivesse a madeira grande, de um metro e trinta e quatro, aí eu tinha cortado, uma inteira de um metro e trinta e quatro, certo? Todinha, e vinha emendando aqui, igual aqui ó, também dá, aqui é que eu aproveitei pallet, mas se você tiver a madeira grande, você vai cortar o tamanho do seu portão, e você vai fazer isso aqui ó, aí você vai dividir, se caso você tiver a tela grande, mesmo assim é bom pôr no meio, para não ficar a tela bamba, então se você tiver aí, a madeira de um e trinta e quatro, que foi o meu portão aqui, então você cortaria duas peças, com um e trinta e quatro, aí, colocaria essa peça aqui, e não fazia isso aqui, igual eu fiz aqui ó, é porque aqui tem uma emenda, por isso que eu fiz, esse quadro ali pequenininho aqui, mas daria para mim, ter medido no meio aqui ó, no meio, daria para mim ter medido, cortado no meio, então eu corto uma peça, com um e trinta e quatro, e corto, as peças com quarenta e dois, lá, para fazer o tamanho, aí eu vou, medir no meio aqui, eu corto aqui no meio, essa guarnição aqui, viria aqui para o meio, e essa aqui eu retirava, isso se eu, se eu colocar a tela inteira, mas para mim cortar essa tela aqui, na inteira, eu ia perder a tela, então eu preferi cortar ela assim, no tamanho, porque não cortou, não estraguei a tela, e a gente fez essa emendinha aqui, ficou legal, tá bom, aqui, aí essas pecinhas aqui também ó, essas peças aqui, quem cortou aqui, deixa eu ver aqui, aqui eu cortei com, deixa eu ver aqui, ó, cortei aqui por dentro, um e quarenta e dois, ó, cortei quarenta e dois, a maior né, e aqui ó, vinte e cinco aqui ó, e essa aqui quarenta e dois ó, quarenta e dois certinho aqui, para dar isso aqui, e essa, agora aqui, depois, eu fui cortando aqui as divisórias, ok, então eu faço assim ó, eu, primeiramente, eu coloquei aqui a tela, e fiz isso aqui ó, olha só, como eu falei né, eu coloquei aqui a telinha lá, e eu grampeei aqui ó, só encostei aqui o grampo, e eu grampeei lá primeiro, aí depois, eu vim com a tábua, e peguei por cima, explicando mais uma vez, se você tiver tábua suficiente, vocês cortam duas tábuas, do tamanho do seu portão, corta, três ou quatro, da largura do portão, e depois você, agora aqui por cima, vocês vem cortando, do tamanho certo, se for no meio, você vai dividir o meio certinho, e vai cortar, mas, essa tábua aqui, por um lado, tem que cortar, mesmo que você tenha a tábua inteira, não tem jeito, temos que cortar, tanto em cima, como embaixo, tá bom, aqui eu não cortei desse lado, mas eu cortei do outro, então é isso aí gente, agora nós vamos pegar aqui, duas dobradiças, e nós vamos, pôr aqui ó, no portão, nós vamos parafusar aqui ó, olha só, a gente colocou aqui, as dobradiças, eu tinha aqui, uma dobradiça antiga, antiga aqui ó, olha só, colocamos aqui as dobradiças, eu tinha aqui, uma dobradiça antiga ó, deixamos aqui ó, um centímetro aqui em cima, não passa nem passarinho né, aqui embaixo, ficou legal aqui ó, e agora depois, o próximo passo agora, vai ser uma tranca ó, então é assim gente, aqui é um portão, caseiro né, não é nada de marcenaria né, lógico, marcenaria não vai ficar essas frestas aqui né, é que eu fiz muito rápido, mas se você quiser fazer bem justinho, você pode fazer, aqui embaixo colocamos aqui ó, deixamos aqui bem justinho aqui ó, uma maravilha aqui ó, e é isso aí gente, agora é só fazer aqui a tranca para cá, a tranquinha para cá, e vamos que vamos né, olha só, olha os franguinhos ali ó, como é que estão ali ó, pois então meus amigos, ficamos por aqui, um forte abraço, só obrigado a vocês que me assistiram até o final, vocês que deixaram o seu like, muito obrigado, vocês que comentaram, comente gente, o canal é pequeno, é simples, mas conta aí com a sua ajuda, um forte abraço, fui, tchau tchau minha gente, estamos aqui mostrando, algum conteúdo aqui, para o canal Robes do Zé, temos a Maria Lima, que é bem maior, com conteúdo de construção, tá bom, um forte abraço, fui, tchau tchau, 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 tchau,